Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos bater um papo, então, com a Thaís Mariane dos Santos. Ela é administradora, gerente executiva do SESC. E tem bastante perguntinhas aqui pra ela, né? Faz tempo que a gente não conversa. Você sabe, eu achei uma forma maravilhosa de conversar com meus amigos que faz tempo que eu não vejo. É chamando para uma entrevista e falando das novidades no tempo de pandemia. Como que foi, né? Eu não conversei com ela durante esse tempo. Agora nós vamos falar, eu não vou falar pra vocês que é o pós-pandemia, porque não é. Porque, infelizmente, os casos aumentaram, né? Infelizmente. E isso me preocupa também, porque agora nós estamos chegando nos dias de festas. E dias de festa muito importante, grandioso. Então, dá um pouquinho de medo, né? Então, o que a gente fala? Se cuidem. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa noite, Thamira. Estou muito feliz de estar aqui com você. Conhecendo o teu novo espaço aqui. Como você disse, há um bom tempo a gente não conversava. Então, fiquei muito contente com o seu convite pra gente vir aqui e colocar a conversa em dia, né? Mas é mesmo. Porque é assim que a gente vai se falando. Porque tanto o SESC quanto o SENAC sempre foram os parceiros do programa, né? Sempre que tem uma novidade, vem para o programa e falar o que está acontecendo. Thaís, esse tempo de pandemia que a gente não conversou, como que foi pra vocês do SESC? Foi extremamente desafiador. Sério? Porque nós tivemos que parar com a maioria dos nossos eventos, que eram eventos esportivos, recreativos, culturais, que de certa forma geravam aglomeração. E de uma hora... Presencial, né? Isso, e de uma hora pra outra nós tivemos que nos adaptar, porque o trabalho não podia parar, né? Verdade. Então, praticamente todos os nossos projetos nós adaptamos de forma online, de forma virtual. E continuamos o trabalho durante a pandemia. Nós só paramos mesmo quando teve aquele lockdown bem restritivo, que tudo foi fechado. No entanto, o restante do tempo nós continuamos trabalhando, nossa equipe internamente lá. E à medida que os decretos foram flexibilizando, nós fomos retomando as atividades com restrições do número de pessoas, com todo o distanciamento. Fomos voltando aos pouquinhos e agora a gente já está quase na normalidade, mas com os cuidados. O uso da máscara permanece, álcool gel pra todo lugar. Então, a gente continua cuidando pra que essa nova variante aí não chegue perto da gente. Então, não dá pra relaxar ainda, né? Verdade. Agora você falou daquele lockdown, né? Foi tão severo. Não sei se precisava de tudo isso, sinceramente. Isso é a minha concepção. Eu acho que se houvesse mais cuidados, não precisava ter entrado num período tão severo quanto entrou, né? Foram dias difíceis, né? Muito difíceis, muito. Mas, aconteceu, eu vou, eu anotei até, né? Pra não esquecer, que no dia 19, no dia 19 de novembro, foi comemorado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. E para comemorar esta data tão importante, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios realizou um evento para homenagear 21 empreendedoras, né? Do município de Humarama, através da menção honrosa e o reconhecimento ao belíssimo trabalho que essas mulheres desempenham. 21, assim, que talvez é o destaque maior, né? Mas tem muitas mulheres empreendedoras, muitas, muitas, e que são batalhadoras, guerreiras, né? Que se fosse ver, assim, homenagear todas e ter a homenagem e presentear todas, olha, metade da nossa cidade, acho que seria convidada, né, Thaís? Com certeza, Thaís, é uma alegria poder realizar um evento como esse, pra homenagear as empreendedoras humoramenses. Então, esse evento que foi realizado pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, lá no Sesc, foi realizado um café da manhã super gostoso, depois na sequência tivemos uma palestra e a entrega da menção honrosa para essas 21 empreendedoras, representando as demais empreendedoras do nosso município também, que são muitas, como você disse, né? A nossa vontade era entregar para todo mundo mesmo, mas devido até a todas essas restrições que temos foram escolhidas algumas, mas que representaram toda a força da mulher aí que está à frente dos seus negócios. A Carla Frasquete, que é a nossa presidente, né? Sim. Ela estava. A Carla Frasquete é a presidente do Conselho da Mulher. A presidente do Conselho da Mulher. Da CIL, que também é a nossa grande parceira, está sempre junto conosco nos eventos também. E a presidente da Câmara da Mulher, que é a Elisângela de Melo, estava lá à frente desse evento. Tem que vir no programa. Isso, mas a Carla sempre está conosco também, então todos os eventos que a gente pode juntar essa força da mulher, é muito importante ter essas grandes mulheres que representam aí a sociedade e que fazem um bem danado aí. É verdade. E é sempre bom lembrar das mulheres, né? De vez em quando a gente traz aí, porque pessoas que no tempo de pandemia, Thaís, muitas mulheres, né, fecharam a sua loja, a loja não era uma loja grande, né? Sim. O espaço era pequeno, então acabaram fechando porque não tinha como arcar com aluguel se não tinha vendas, né? Se não tem vendas, se não tem cliente, vai como, né? Vai pagar o aluguel e todas as despesas com os seus colaboradores, né? Então, acabaram levando para casa a sua mercadoria e começaram a vender, né, via internet a sua mercadoria. Foi uma forma que acharam de continuar e também de uma forma de sobreviver. Então, de vez em quando a gente traz alguém aqui e é tão bonito, né, elas contando a sua história, mulheres que passaram a fazer bonecas, mulheres que passaram a fazer pirulito comemorativos e comestíveis. Então, de vez em quando a gente traz alguém aqui para falar a respeito do assunto. Isso nos deixa muito felizes porque vocês não pararam e continuaram na batalha da forma que deu, né? Se tinha um cantinho em casa, dá para montar alguma coisa aqui e aqui que nós vamos, né, continuar. para dezembro. Nós estamos aí mês de dezembro. Como que estão os eventos, situações para mês de dezembro, Thais? Isso. Dezembro, então, estamos caminhando para a reta final. É, já estamos na reta final, né? Mais de um ano assim que começou ainda bem atípico e agora voltando um pouco à normalidade, a gente já tem alguns eventos esportivos acontecendo. Agora dezembro. Isso, agora em dezembro. Semana, há duas semanas tivemos o Festival Esportivo da Mulher que aconteceu no Sesc com modalidades esportivas exclusivas para mulheres. Foi um evento muito gostoso também. Teremos ainda a Copa Sesc de Futebol 7 que vai acontecer. Então, já vamos retomando a parte esportiva. As cartinhas estão circulando. Eu já recebi duas aí, né, pelo correio, duas cartinhas. Então, é onde que eles fazem os seus pedidos. É esse momento mágico do Natal, né? É, tem criança que pede bicicleta, tem criança que pede computador, tem criança que pede o material escolar, tem criança, tem menina que pede uma boneca, tem os meninos que pede um carrinho da marca tal, e assim vai, né? Tem de tudo um pouco. Tem de tudo, mas um simples gesto de doação já aquece o coração dessas crianças, com certeza. Tem criança que pede uma cesta básica. Tem. Uma caixinha de chocolate, né? Sim, é mais o gesto da doação, assim, que pode fazer essas crianças mais felizes ali no Natal. É verdade. Agora, nós falamos aí de dezembro, de Natal e tudo. E os novos projetos para janeiro? Como é que estão as coisas? Estamos, temos projetos que estão sendo retomados, dois anos após a pandemia aí, né? Esperamos que seja o fim da pandemia. Tomara. Tomara. E temos novos projetos. Então, falando um pouquinho de projetos que estão sendo retomados, né? Temos o Brincando nas Férias, que é a nossa recriação de férias tradicional. Que mais é o janeiro, né? Sim, que é em janeiro. Acontece em janeiro e julho. Mas será que em janeiro as crianças não voltam para aula meio rapidinho por motivo da pandemia? Que muitas crianças ficaram em casa? Como é que vai ficar também, né? As escolas para ano de 2022? Se vai ser presencial, se não vai ser presencial? Aí fica uma dúvida também, né, Thais? A previsão das escolas para 2022 é o início ali no começo de fevereiro. Começo de fevereiro. Isso. Pensando ali num cenário positivo, que a gente consiga realmente, de fato, sair dessa pandemia e voltar com as crianças, como a gente já vem trabalhando até agora o final do ano, né? Sim. Então, a ideia é a gente iniciar esse ano letivo de forma normal, com os cuidados ainda, mas retomar com as crianças. Dessa forma, a nossa recriação de férias vai acontecer ali em janeiro, do dia 17 ao dia 28 de janeiro. 17 a 28. Isso. E daí, qual é o procedimento dos pais? Então, os pais só tem que procurar o SESC para fazer a inscrição o quanto antes que nós teremos vagas limitadas. A recriação de férias será para crianças de 4 a 12 anos. Então, as atividades acontecerão ali no período da tarde, da 1h30 e 5h30, do dia 17 a 28 de janeiro. Então, é só correr lá no SESC e fazer sua inscrição, garantir a vaga do seu filho para ter muitas atividades lúdicas, brincadeiras, secreção, passar um tempo de qualidade mesmo nas férias, sair um pouquinho do celular, do tablet, né? Ó, nós estamos falando das férias do SESC. Tudo vai acontecer lá no SESC? Na rua, lá dentro, como é que é? É tudo lá na unidade do SESC, temos vários espaços diversificados para acolher as crianças. Tem o ginásio. Tem o ginásio, que é a quadra coberta, tem a quadra de grama sintética, tem os espaços da educação infantil, o parquinho. Então, as salas de aula vão ser vários espaços utilizados para que as crianças possam realizar as atividades. Nós temos vários monitores também contratados, então vamos dividir ali as atividades por faixa etária. As crianças vão estar bem amparadas e direcionadas para as brincadeiras nesse período. Agora, Thais, como que os pais procedem? A criança que eu quero, por exemplo, eu não tenho mais, viu gente, não tenho mais criança. Eu quero que a minha filhinha vá lá para o SESC, então, nesse período. Eu faço a inscrição, a inscrição é paga, como que acontece? E se ela vai todos os dias ou ela vai um dia só e dando lugar para outras crianças? A inscrição, ela é semanal, então os pais podem escolher por fazer uma semana ou para as duas semanas. O valor para quem é trabalhador do comércio ou dependente é R$60,00 por semana e para quem não é do comércio, é R$100,00 por semana. Isso com o lanche incluso para as crianças passarem esse tempo com brincadeiras direcionadas lá no SESC, com toda tranquilidade e segurança. Então, é um tempo que vale a pena as crianças passarem e, como eu disse, sair um pouquinho do celular, do computador, sair um pouquinho de casa, interagir com outras crianças. Então, é aproveitar bem as férias. E a mamãe pode descansar um pouquinho também, né? Isso. Não precisa correr atrás da criança o tempo todo. Com certeza. Curte a criança de manhã e à tarde manda para o SESC. Não, mas é bem assim mesmo. Curte bem de manhã. Porque criança é assim. A gente tem... Nós, mães, nós estamos sempre muito antenadas com elas. Por quê? Porque uma hora ela está aqui, daqui a pouco ela sumiu onde que está. Então, aproveite esse tempinho que ela estará lá no SESC, né? Brincando com outras crianças. Aos cuidados dos monitores, porque eles cuidam muito bem. Eu já acompanhei outras situações do SESC, né? Eles cuidam muito bem, tá? Quero mandar um abraço aí para o Salgado também. Que, de vez em quando, ele aparece também. Alessandro. Um abraço para você, meu amigo. Que Deus abençoe grandemente você. Então, agora isso é feito via internet, presencial. Como que faz? Para fazer a inscrição, é preciso ir até a unidade do SESC. Para a gente verificar como que está o cadastro desse pai, dessa mãe. Se está cadastrado no comércio. Então, a gente atualiza o cadastro rapidinho. Tem que estar cadastrado no comércio. Tem que estar cadastrado como trabalhador do comércio ou empresário. E daí a gente atualiza rapidinho o cadastro lá e já faz a inscrição da criança. Então, é só dar um pulinho no SESC. A gente fica aberto das oito da manhã até as nove e meia da noite. E a gente já regulariza a inscrição lá. E garante a sua vaga. E os pais que estão assistindo a gente agora, que gostariam muito de fazer isso. Mas não estão. E daí? Tá tempo? Tá tempo. A gente vai seguir com as inscrições abertas até enquanto tiver vaga, né? A gente falou quanto antes para garantir a sua vaga. Então, vai rapidinho lá e já garante a vaga, então, dos teus pimpolhos aí. Para as crianças vai ser maravilhoso. Porque eles vão ter muitas histórias para contar. O que fizeram durante a tarde. E também você descansa um pouquinho, né? Isso é muito bom, né? Agora é essa novidade. O ensino médio SESC-SENAC. É. Essa é uma grande novidade que está sendo implantada em várias unidades do SESC-SENAC-Paraná. E nós estamos, então, a partir de 2022, com o ensino médio integrado como técnico. Como que vai funcionar? Nós teremos essa implantação do ensino médio que acontecerá na unidade do SESC. Aqui em Morama é vizinha à unidade do SESC. E iremos desenvolver juntos, tanto o SESC como o SENAC, o ensino médio, em que os adolescentes terão essa preparação do ensino médio normal, com todo o conteúdo programático, preparação para o Enem e vestibular. Ai, que bom. E somado a isso, eles terão esse ensino técnico. Então, no nosso caso ali, vai ser o ensino técnico voltado para a informática, para a internet. Então, eles sairão com a formação para desenvolvimento de sites, desenvolvimento de aplicativos. Além dessa formação para o vestibular, eles já saem preparados para o mercado de trabalho, numa profissão que está super em alta. O temido vestibular. Isso. Não dormem. Então, a partir de 2022, a gente começa com o primeiro ano do ensino médio. Já estamos com as matrículas abertas. E seguimos a implantação depois, no segundo ano e no terceiro ano, até ter todo o ensino médio aí. E as inscrições já começaram? As matrículas já estão abertas. Quem quiser pode ir lá conhecer a estrutura do SENAC. Conhecer como vai funcionar a nossa metodologia, o nosso material didático. Saber um pouquinho mais a respeito do ensino técnico e fazer já a sua matrícula também, que as vagas são limitadas. Agora, por que vocês chegaram a isso? Vocês viram que havia uma carência? Sim. Ou não? O SESC Paraná investe muito em educação. Sim. Então, foi implantado em algumas unidades, três unidades do Paraná. E foi um sucesso, esse formato do ensino médio. E este ano, o SESC resolveu estender para outras unidades, incluindo o Moarão. Olha que bom, gente. Então, as matrículas já estão abertas. E como que eles fazem para fazer a matrícula? Pode procurar ou o SESC ou o SENAC. Mas tem que ir. Tem que ir. Você tem que ir. A princípio, as pessoas podem verificar as informações no site. Também tem um cadastro de interesse, mas para efetivar a matrícula tem que ser lá. Então, a gente convida para fazer uma visita, já conhece a estrutura, tira todas as dúvidas, conversa com o coordenador e daí já pode fazer a sua matrícula lá para garantir a vaga também. Ótimo. Qual que é o site? O site pode entrar no site do SENAC Paraná, que é o pr.senac.br ou no site do SESC Paraná, que é o sescpr.com.br Agora, esse ensino médio vai ocorrer de manhã, tarde ou noite? As aulas do ensino médio acontecerão de manhã e alguns dias à tarde será o ensino técnico. Então, provavelmente, uma ou duas vezes na semana será o ensino técnico. A gente está finalizando o calendário ainda, mas não terá esse compromisso todos os dias, o dia todo. Será apenas um ou dois dias na semana, a parte do técnico à tarde. E quantas vagas tem disponível? A princípio, temos 28 vagas. Nossa, é pouco, gente. Rápido. São 28 vagas no total, mas já temos o número de matrículas. Então, quem tiver interesse tem que correr. Exatamente. Nossa, é muito importante. O valor é viável para todos? O valor é bem acessível. A gente sempre tem um desconto especial para quem é trabalhador do comércio. Então, já com o material didático incluso, com as apostilas, com o uniforme incluso, para trabalhador do comércio é o valor de 488 reais, para que esse jovem já saia com essa formação para o ensino médio e técnico. Ótimo. Isso é o preço, o valor é a vista. Isso, é o valor por mês, essa mensalidade. Por mês. Quanto tempo é o curso? Então, são os três anos do ensino médio. Três anos, é o normal. Isso, é o normal. Três anos. Então, o valor é 488 para trabalhador do comércio. Isso, por mês. Por mês. Tá, trabalhador do comércio. Isso, com material didático incluso e uniforme também. Olha que bacana. Então, se eu for analisar, nossa, é um preço bem irrisório, né? Sim. Então, vale a pena, gente. Mas só que tem que ir rápido, porque são pouquíssimas as vagas, né? Então, para você fazer esse ensino médio, fazer parte desse curso tão maravilhoso e vale a pena, né? Sempre é muito importante você estar atualizado. Sim. Se atualizando, porque as coisas vão mudando também, né? Né, Thaís? Com certeza. E essa tendência desse curso que o Sesc Senac traz é muito importante. É observando isso, os novos cenários, trazer um curso em que o adolescente vai sair com essa formação. Atualizado. Atualizado. Essa formação para a tecnologia mesmo, para a formação de sites e aplicativos, é o que hoje o mercado de trabalho mais precisa. É o tipo de mão de obra que mais se procura e que realmente não tem tantos profissionais capacitados. Então, pensando nisso, é que o Sesc Senac está implantando esse ensino médio como técnico voltado para essa área de tecnologia. E a tecnologia sempre avançando tanto e rápido, você tem que se atualizando mesmo, tem que acompanhar, né? E veio para ficar, né, Thamires? E veio para ficar. Embora na pandemia, assim, isso tenha se intensificado, e agora a gente retoma com o presencial, mas mesmo assim a tecnologia, ela vem para nos ajudar e ela vem para ficar. O interessante da pandemia é isso, né? Muitas coisas, né, intensificou. Muitas pessoas se deram bem na pandemia. Uns não, mas muitas pessoas se deram bem, tiveram que se reinventar, como muitos nós tivemos que nos reinventar. Porque você conhecia um outro espaço. Então, nós tivemos que nos reinventar com outro espaço para atender os nossos entrevistados durante a pandemia. Sim. Que é a distância, né? Então, para nós, para falar bem a verdade, foi muito bom. As pessoas gostaram do novo espaço. Mesma coisa, outras pessoas que se reinventaram e se deram muito bem durante a pandemia. Sim, porque a gente não pode parar. Então, a gente teve que encontrar outras formas de fazer as coisas, né? Mesmo nesse período tão difícil, foi bom porque foi muito aprendizado também, né? Foi. O tempo de aprendizado, viu? Sim. Porque as pessoas tiveram que se reinventar, reinventar mesmo mil vezes para que as coisas engrenassem, que dessem certo, que tivesse o resultado e para que não parasse de vez, né? E até esse momento de retomada é um aprendizado, né, Tamir? Também. A gente saber como voltar da maneira correta, como os cuidados, toda essa atualização de protocolo também sanitário. Então, é também um desafio voltar. É, exatamente. Mas tem empresas, né, como o Senac, como o Sesc e muitas outras que estão aí se atualizando e trazendo o melhor, oferecendo o melhor para as pessoas, né? De uma forma também prática e você não gastando muito, né? Não ter que desembolsar aí o Rio de Dinheiro, como a gente fala, né? Então, um custo baixo para que você possa fazer e se atualizar e estar atualizado no mercado de trabalho. É isso que vocês querem, né? Exatamente. Pessoas atualizadas no mercado de trabalho. É isso que precisamos hoje. Quem não faz, fica para trás, morre na praia, como nós falamos, né? Sim. E a gente ouve muito isso das empresas. Elas pedindo o que precisam, que as pessoas precisam de capacitação, precisam estar mais preparadas. Então, nossa ideia é cada vez ofertar mais capacitação. É a mesma coisa a gente trabalhador, por exemplo. Sim. Tem 400 vagas lá, né? Para emprego. Mas e a mão de obra qualificada? Está onde? É esse o porém, né? Sim. Então, tem que ver tudo isso. E é por isso que nós temos essa empresa maravilhosa sempre. A Thais trazendo essa novidade para a gente sobre o SESC e SENAC. E todas as informações que nós tínhamos para o momento do SESC estão aí para vocês. Agora é não perder tempo e vamos correr atrás dos lucros. Muita gente, eu tenho pavor quando falo assim, olha, dá licença, mas eu tenho que ir porque eu tenho que correr atrás do prejuízo. Gente, eu jamais quero correr atrás do prejuízo. Nunca na minha vida. Eu quero sempre estar em busca do lucro. Sempre. Pensem sempre. Eu vou em busca dos lucros. Não dos prejuízos. Prejuízo eu não quero, gente. Por favor. Nem sou. Adorei. Nada de correr atrás do prejuízo. Não é isso que as pessoas falam. Eu falo, esse ditado é famoso, antigo. Dá licença, dá licença, pessoal, mas eu tenho que ir porque eu tenho que correr atrás do prejuízo. Pelo amor de Deus. Nunca corro atrás do prejuízo. Mas me dão licença porque eu tenho que ir em busca dos lucros. Sempre. Sempre. Isso eu falo, eu fico, me dá uma girida quando eu ouço isso. Correta do prejuízo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado aí para o pessoal de casa que acompanhou o nosso bate-papo no dia de hoje. Então, fique à vontade. Obrigada, Tamires. É sempre um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês um pouquinho das novidades do SESC, do SENAC. Então, eu só quero convidar a todos as portas do SESC que estão sempre abertas para que vocês venham conhecer as nossas atividades, os nossos projetos. 2022 será um grande ano. Nós estamos retomando todas as nossas atividades, nossos grandes eventos. E contamos com a presença e a participação de todos os públicos aí, desde as crianças que a gente atende, passando pelo público adulto até o idoso. As portas estão abertas para vocês. Só tenho a agradecer e vamos lá participar conosco. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Amém. Até o ano que vem. Até. Voltaremos. A qualquer momento nós voltaremos sim com mais informações do SESC. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Eu vou para o comercial e eu volto já na minha cozinha.